Olá, meus queridos, bem-vindo novamente ao meu canal Universal Vênus. Para você que não me conhece, meu nome é Dilce Lênia. Eu moro há nove anos aqui nos Estados Unidos, no estado de Colorado. Sou casada com a americana, israelense. Se inscreva, dá o like de vocês, que ajuda muito. A gente faz vídeos do meu filho autista, de muitos acontecimentos aqui nos Estados Unidos, de comida. E é assim, então não custa nada dar o like de vocês. E hoje, meus amores, eu vim trazer meu filho numa viagem dos alunos da escola. E todos os vão vir de ônibus. Mas como ele tem terapia de manhã, então eu levei ele na terapia e vim de carro trazer ele. E aí eles vão ficar duas horas aqui, duas horas e meia. E depois ele vai de ônibus para a escola e eu vou para casa. E aí eu vou fazer uns vídeos ali dentro da lojinha, que tem uns animais exóticos. E é isso. Eu não sei o que vai acontecer aqui e eu não posso fazer vídeo das crianças, que eu não quero fazer. Mas eu estou aqui num lugar maravilhoso e geralmente a escola, uma vez por mês, eles levam as crianças para a natureza. Para ter mais contato com a natureza. Um beijo e se inscreva. Então, meus amores, nós estamos num lugar lindo. Aqui é um parque. E eu não sei onde os professores vão nos levar, mas aí eu já estou... Olha que lindo. Aí eu estou esperando eles chegarem. Aí eu já aproveito e faço um vídeo, porque está muito frio. Está ventando. Então, olha o bendo está acasalhado. Olha, tem uma natureza linda ali, olha o rio. Muito bonita. E aí nós viemos. Nós viemos aqui, porque aí a gente espera os professores. Qual é o nome desse lugar? Majestic View Nature Center. Sim. Aqui, lá no... Olha, ali está ali a placa. Aí nós viemos trazer o Ben. Ben, porque é uma viagem da escola para as crianças ficarem na natureza. E aí o Ben tem terapia das oito da manhã às nove. Aí a escola falou que talvez não daria tempo... Não daria tempo ele chegar a tempo para ir no ônibus. Então nós viemos trazer ele. E aí a gente aproveita e faz um vídeo antes das crianças chegarem. Porque eu não faço vídeo de outras crianças. Às vezes os pais não gostam. E aí eu respeito o direito da criança, não é verdade, meus amores? Do meu filho eu faço vídeo dos amiguinhos dele quando é permitido. E é isso. Então eu vou vir com roupa de esporte. E é isso. Um beijo, se inscreva, tá bom, meus amores? Eu amo o Estádio Colorado, gente. É muito bonito. Olha, só montanhas. Olha, eu tenho que aumentar. Olha as montanhas lá atrás. E os professores estão atrasados, gente. O tempo aqui, olha o vento ali nas folhas. O tempo aqui muda muito. Eu não vim agasalhado o suficiente. E o Beno tá com duas blusas, mas essa blusa só é fina. E eu amo o Estádio Colorado. Eu morei na Califórnia um tempo. Meu Deus. Olha, eu amo as casas muito bonitas, eu lembrei de assunto. Eu morei na Califórnia um tempo. Olha, Califórnia pra mim, São Francisco, parece São Paulo. O trânsito, meu Deus. Eu demorava uma hora pra levar meu filho na escola. Coisa de 20 minutos aqui. Então, os dois correndo lá. E a gente se diverte com os passeios. E a gente tá esperando o ônibus escolar. Então, eu gosto muito do Estádio Colorado. É pacato. A cidade de Denver é muito grande, mas onde eu moro, aqui em Arvada, é tudo muito gostoso. Só tem natureza ao redor. As casas tudo cheias de árvores. E eu gosto, gosto muito, 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 muito. E eu tive a oportunidade de morar, é, ai meu Deus, como é que chama a cidade da, ai, esqueci. A cidade das casas baratas lá, o estado. Eu tive a oportunidade de morar em Texas, esqueci, gente. Meu Deus, uma casa aqui, custa, assim, 600, 700 mil dólares. E lá no, às vezes, menos, né? E no estado de Texas, custa 200 mil dólares, 300 mil dólares. Casa imensa, imensa. Falei, Deus, não, eu não quero. Eu não quero sair daqui. Eu gosto do tempo daqui. Eu gosto da neve. Então é isso. Estou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo estado de Colorado. Faz nove anos que eu moro aqui. Eu tentei morar na Califórnia, em São Francisco. Eu não gostei. Não gostei. Eu até briguei com meu marido. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Se inscreva. Faça um comentário, tá bom? Talvez eu não vou poder fazer vídeo. Não quero fazer vídeo das crianças. Então é isso. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Vou falar um pouco de dois quais você conheceu. Vamos falar sobre um�� das você conheceu. Nós vamos falar um có KOLE de pessoas. Um meng還inho. Me 박a sua mão de nós. Um exemplo. Vou falar um nomeจão pequeno e de vocês? Um beijo para você. Um com crença. O tem que contá-te? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um... Butterflies. Butterflies? E... Bats? Bats? Não se preocupe. Um... 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 We have a lot of different pollinators out there in the world, of all different kinds. I mean, hummingbirds, bats, bees, butterflies, there are all kinds of flying little animals doing pollination for us. These amazing fruits that we all love. And... How many different kinds of foods do you think were lion pollinators? Just for numbers. Yes. How about you? Yes. Ten? A little bit more than ten. Yes. It cannot fly. It does not pollinate. It is not a bee. Very good. As far as we know. As far? Now, remember, everyone goes once. If you've already gone, and you get to the front, then just stop there. Okay. Oh, sorry. Head. Thorax. Admin. Very good. Awesome. So, what we are going to do now is, we're going to get to see some of these insects. I'm going to find a earwig. I can't find a earwig. They're just weird. They're not good. Can I show me, Ben, your insect? Yeah, it's a roly-poly. So, they allowed us to do video. So, all teachers and kids are here. They're caught insects now. So, I'm going to show you all in the channel. So, everyone here. Some parents came here, but more teachers. And Ben is here, happy life for the kids. Aí meus amores, estou aqui, o Ben, agora falta 10 minutos para eles lancharem e depois eu coloco ele lá no ônibus amarelo que está ali e vou embora para casa. E ele é super bonzinho, ele é autista, mas super bonzinho, eu estou de minha mochila, uma água, uma maçã, um suquinho de maçã e é isso. E eu gostei muito, eu me diverti, as crianças aqui ficam procurando casa de aranha, teia, não é casa, teia de aranha, procurando um monte de coisas, procurando casa de passarinho, sementes e é muito legal. Então eu vou parar aqui para a gente comer um lanche. Aqui é a natureza, mas olha, tem um monte de casas ali do lado, olha, que legal. Aqui é o pai, também outros pais, ali é professores, ali é o ônibus escolar, que ele vai, tem dois ônibus escolar, aí assim que terminar eu vou levar, ele vai no ônibus escolar. Mas eu passei muito gostoso, eu me diverti. Eu trouxe ele de carro porque ele foi na terapia de manhã, como eu estou falando, de vocês, como eu falei antes no vídeo. Mas agora ele vai comer lanche e vai com as crianças. Então, esse é o ônibus da escola que ele vai todos os dias e tem dois e as crianças lá. Então é isso, ele estuda no Jeff's Culture School e é isso. Ele está cheio de carros e as crianças vêm na natureza. Então, esse é o ônibus da escola que eu vou levar, ele vai 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 levar.